E aí gente, se vocês estão aqui para aprender carretilha, no FIFA Mobile. Será? Hoje eu vou ensinar para vocês, no modo bem fácil. Caralho, maluco é brabo. Para vocês melhorarem os dribles no FIFA, fiquei de frente para o adversario. Clique aqui. E está pronto. Agora sai metendo carretilha pelo todo lado. Ninguém segura você com a bola agora. Lá ele. Você também precisa disso. E agora você está 100% com dribles. Fui. Fui. Fui.